Olá, damos início a mais uma edição do Especial Fevale. E se você é atleta, preste atenção na oportunidade que a Fevale oferece. A Universidade está realizando o processo seletivo de atletas para equipes esportivas da Fevale. E nós recebemos o coordenador do projeto, o professor Francisco Menezes. Bem-vindo, professor. Boa tarde, é com satisfação que eu estou aqui para divulgar mais um edital para a seleção de atletas fazendo parte das equipes universitárias esportivas. Então são mais de 160 atletas que vão ser selecionados. Como é que funciona esse processo, esse edital? Sim, nós estamos oferecendo 165 vagas para fazer parte das equipes de esportes coletivos e também 15 vagas para fazer parte dos esportes individuais. Esse processo funciona há muito tempo da mesma maneira. A Fevale lança um edital e nós recomendamos que todos os interessados leiam bem o edital e qualquer dúvida entre em contato com a Proacom e se informem, tente tirar essas dúvidas e se inscrevam aqui na Fevale, lá no setor de relacionamento e depois participem das peneiras. Então o processo seletivo é o seguinte, são esses atletas que já participam, eles vão ter que participar do processo seletivo novamente. O processo é aberto para todos os alunos da Fevale, inclusive os atuais atletas, porque o contrato deles com a Fevale termina 31 de dezembro. Então para participar das equipes no ano que vem, eles têm que participar do edital como todos os outros. Professor, uma dúvida, só podem participar alunos da Fevale ou pessoas que ainda não são alunos? Não, ele é aberto para toda a comunidade que vá prestar vestibular ou que pretende estudar na Fevale. Só que no dia 28 de dezembro, quando forem assinados os contratos com os atletas, eles devem já estar matriculados na Fevale. E são quantas equipes, professor, e de quais modalidades? Nós temos oito equipes. Nós temos o futsal masculino e feminino, o handebol masculino e feminino, o vôlei masculino e feminino, o basquete masculino e o futebol de campo. E também tem a seleção para atletas individuais. E temos também 15 vagas para atletas individuais. A maioria dos nossos atletas são da natação e do atletismo, mas também nós temos do hipismo, atleta, nós temos do ciclismo. Quer dizer que nós temos uma gama de atletas individuais de várias modalidades. Claro que a gente prioriza ou sempre pede que venha o pessoal que faça parte dos Jogos Universitários, principalmente o atletismo e a natação, que são competições universitárias, porque o projeto, o objetivo maior do projeto, além de proporcionar que os alunos possam ganhar uma bolsa e praticar seu esporte de preferência, é participar dos Jogos Universitários Gaúchos e Jogos Universitários Brasileiros. E essa bolsa de estudo é integral? Não, não. A bolsa tem vários critérios. Mas, por exemplo, o critério maior dela. Se o aluno se matricular em 16 créditos, ele ganha 12 créditos de bolsa. E depois tem um escalonamento, que agora sim, não quero falar agora, porque eu não estou com o edital aqui na mão, eu posso dar uma informação equivocada, mas depende do número de créditos matriculados, é o número de créditos que ele ganha na bolsa. Professor, no edital, as pessoas têm que se inscrever até o dia 23 de novembro. 23 de novembro. E depois disso é realizada a peneira. O senhor pode explicar como é que funciona a peneira, para quem não conhece? Sim, é o seguinte, quando o aluno se inscreve no edital, ele tem que entregar um currículo esportivo. Aí esses currículos, eles são direcionados aos treinadores das equipes. E são analisados pelos treinadores. Depois, na primeira semana de dezembro, os treinadores já programaram a peneira, que nós chamamos, onde vão ser feitas atividades de competição entre os atletas inscritos, onde ele vai escolher para um número X de atletas que é disponibilizado para cada equipe. Por exemplo, as equipes de quadra, o vôlei, o basquete, o futsal, o handebol, são 18 vagas em cada equipe. E o futebol de campo são 25 vagas. Então, ali concorrem todos os alunos, quem é atleta já e quem não é atleta. E a gente tem, nesse ano, inclusive que passou, a gente tem vários destaques, né, dos nossos atletas aqui da FEVALLE. O senhor poderia explicar? Sim, nós temos, por exemplo, assim, nós somos campeão gaúcho de futebol, esse ano mais uma vez. Nós somos campeão gaúcho de basquete, pentacampeão gaúcho de basquete, heptacampeão gaúcho de handebol feminino. Ficamos em segundo lugar no vôlei masculino, em segundo lugar no handebol masculino. A nossa equipe de futsal masculina ficou em terceiro lugar. A feminina ficou... A nossa equipe de handebol feminina ficou em quinto lugar na primeira divisão nos Jogos Universitários Brasileiros. O Lucas, que é um atleta nosso do Decátilo, ele foi bicampeão brasileiro do Decátilo no atletismo. Então, a gente teve, tem vários destaques, né, e a FEVALLE já é uma universidade reconhecida nacionalmente, né, pelo seu investimento no desporto universitário. Que ótimo, professor. Então, fica o convite para quem quiser fazer parte. Convidamos a todos que quiserem fazer parte desse edital, né. E eu recomendo, leiam bem o edital, né, preencham bem lá no dia da inscrição, façam seu currículo esportivo, né, tirem suas dúvidas lá na Procon, né, a gente tem o pessoal lá à disposição, lá, para tirar essas dúvidas, né, e o que conseguir vaga, a gente vai tentar manter o nome da FEVALLE na disputa universitária sempre em alta. Sempre. Como sempre foi. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença aqui, professor Francisco. Tá bom, tô à disposição. Obrigada. E se você quiser mais informações, pode acessar o site fevale.br barra acontece barra editais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau.